Ricardo é dono de uma empresa que possui uma grande frota de veículos circulando por várias cidades. Com o rápido crescimento do seu negócio, fica cada vez mais difícil manter o domínio da gestão da frota, ponto indispensável que acabou provocando uma grande dor de cabeça, quando, ao fazer as contas, o empresário percebeu que estava perdendo dinheiro. Sem essa gestão, Ricardo acaba perdendo o controle de entregas e extrapolando os prazos, provocando a insatisfação e perca de clientes. Mas não é só isso. Ele também gasta com despesas causadas pelo excesso de multas, com documentos de veículos e seus condutores em atraso. Outro ponto preocupante é que, sem esse controle, os veículos da empresa têm apresentado gastos elevados de manutenção e combustível por circularem fora do horário permitido, usando rotas alternativas não previstas no planejamento, que expõe a frota a situações de risco como roubos e acidentes. Ricardo precisa de uma solução rápida e fácil para seus problemas. Ele precisa do sistema de frotas Agility, uma plataforma funcional, precisa e completa para frotas de empresas de pequeno, médio e grande porte. Olha só! Com o acesso e controle total sobre a frota, será possível saber se o condutor transitou fora do horário permitido, receber alertas em caso de velocidade excessiva, além de saber o tempo em que o veículo ficou ligado enquanto estava parado no mesmo local, gerando gastos desnecessários com combustível. Além disso, Ricardo poderá gerenciar a documentação dos veículos como IPVA, licenciamento, multas e renovação da CNH dos condutores, impedindo que sua frota circule de forma irregular. Fantástico, não acha? Na plataforma, também é possível administrar a logística de entrega. Ricardo será capaz de elaborar de forma inteligente as suas rotas, garantindo mais eficiência nos prazos e permitindo um acompanhamento completo dos eventos ocorridos durante o percurso, através de notificações enviadas pelo aplicativo do condutor. Depois de conhecer todas essas vantagens, você já deve saber! A Agility Monitoramento possui a solução ideal para os problemas da sua empresa ou negócio. Acesse e gerencie sua frota pelo celular, computador ou tablet. Procure um dos nossos consultores ou a loja autorizada mais próxima de você. Agility Monitoramento, sua frota conectada ao seu negócio.